E a gente começa o programa de hoje lembrando que hoje nós vamos falar de pragas. Eu tenho até um pedido aqui de uma telespectadora que fala assim Pelo amor de Deus, me socorra! O que é que eu faço com as minhas orquídeas? Esse é um problema. A Marta, a Sam, as orquídeas cheias de pulgão. A gente vai dar jeito nisso hoje, porque a gente adora planta, mas os bichinhos também gostam das plantas, né? Também vamos falar de emprego, vagas. O que acontece que as pessoas não conseguem se colocar? E você pode participar também do nosso programa, tá? Lembrando do final de semana que não foi muito bom para os argentinos e uruguaios. Aí a gente voltou lá para o ano de 2000, onde nós tivemos aquele grande apagão aqui no Brasil. Lembra que a gente começou... Você, Fabinho, com certeza fazia jantar de velas todo dia, né? Todo dia, né? Oi, Fabinho, bom dia. Boa tarde, quer dizer, 48 milhões de pessoas ficaram das 7 da manhã até as 4 e meia da tarde, sem luz. Aí você fica imaginando como é que foi o comércio e dentro de casa mesmo. Para quem tem um freezer, por exemplo, né? Imagine o transtorno que foi. Uma outra notícia que pega todo mundo para muita atenção, só vou arrumar meu ponto aqui, é o seguinte, atenção para quem? Idoso, pessoa que está aposentada, pessoa com deficiência e com doenças graves. Nós temos 7 lotes de restituição do imposto de renda que é devolvido. O primeiro está sendo hoje. Então, eu repito, idosos, pessoas com deficiência e com doenças graves, teremos a restituição no total de 5 bilhões e 100 milhões de reais. É muito dinheiro, graças a Deus, que vem numa hora muito boa para pagar aquelas contas, né? E quantas pessoas serão beneficiadas? Muitas, graças a Deus. 2 milhões e 573 mil e 186 pessoas. Uau, o dinheirinho sempre vai muito bem. Bom, a gente sabe que tem uma pessoa que não sai do noticiário de jeito nenhum, que é o Neymar, né? É, a maré dele. Aliás, quantas pessoas que já vieram aqui, inclusive a Márcia Fernandes, né? Que disse que a maré para ele não está fácil. E agora, além de todo o processo que ele está envolvido, com as denúncias da Nájula e tudo mais, agora ele tem um valor de 69 milhões de reais bloqueados em processo de sonegação, segundo as autoridades. Essa sonegação teria se dado entre os anos de 2011 e 2013. Que bens são esses que foram bloqueados? Então, nós temos bens imóveis, né? É, no Guarujá, na Vila Mariana, em Itapema, Santa Catarina. Aliás, eu estive lá agora recentemente, passei em frente o prédio onde ele tem apartamento. É belíssimo lugar lá. Itapema já é lindo. Um beijo para vocês de Itapema. Também tem imóveis em Santos, Praia Grande e São Vicente. Agora é uma outra luta na justiça, brigando então. Essa coisa da sonegação de todos esses milhões já é uma conversa que vem muito, 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 muito tempo. E aí, para fechar esse bloquinho aqui de notícias, separação. É verdade que ela está no terceira? Terceira separação? Juju Salami. Aliás, bombadíssima. Um dia vocês podiam trazer ela aqui, né, produção? Para a gente saber o que ela faz, né? Porque, aliás, as mídias, as redes sociais dela, né, Fabi? São bombadíssimas, né? São, sim, bombadíssimas. Mas é a terceira separação com o mesmo marido, viu, Olga? Ela já estava separada, né? Não, então ela já separou desse mesmo marido três vezes. Então, e essa última tem cerca de 50 dias. E aí a gente torce para que o casal volte, né? Que o amor prevaleça, não é verdade? E que sejam felizes. Isso. Agora um exemplo de educação. Quantas vezes você está pela rua e aí você ouve sirene? E o que acontece? Ninguém sai da frente. Esse exemplo vem de Hong Kong. Uma mega paralisação, mais de dois milhões de pessoas. Presta atenção. Tem áudio aí? Não tem o áudio. A sirene começa a apitar. E é lindo, né? Você vê o cordão se abrir, ó. Olha que lindo isso. Para a ambulância passar rapidamente. E se fecha. Dois milhões de pessoas. Gente, é muita gente reunida. Aliás, a gente precisa aprender muito a ser educado. Educado. Bom, segunda-feira é um dia muito bom para a gente falar sobre trabalho. E a gente recebe aqui no programa hoje a Aline Cardoso, que é a nossa secretária de desenvolvimento econômico da Secretaria do Trabalho. Bom dia. Aliás, boa tarde. Obrigada por ter vindo. Prazer estar aqui com você. Menina, que currículo, hein? Currículo fantástico. Vamos falar coisas muito boas. Olha, pessoal, deixa eu aproveitar e dar uma pausa aqui para contar para você essa coisa interessante que você acabou de ver. Essa novidade é uma campanha que acabou de aparecer aqui no programa. Então, essa é mais uma das inovações que só a Rede TV tem. Aliás, a Rede TV sempre inovando, não é mesmo? Agora as empresas podem divulgar aqui com a gente, igualzinho fazem na internet. É um modelo digital que o pessoal chama de leilão em tempo real. É rápido, como você viu. E mega eficiente. Feito em parceria com a Rubicon e a Mediamef. É muito legal, não é? Bastante. E vocês viram primeiro aqui na Rede TV e virão outras vezes mais. Tá certo? Tecnologia sempre aqui. Aliás, coisa que a Milcari e Marcelo sempre fizeram isso lá desde 1999, sempre saindo na frente com tudo. Bom, vamos voltar para cá agora, falar com a Aline. Aline, você sabe que a gente sempre fala do Cátia aqui, né? Sim, muito obrigada por essa parceria. Porque a gente precisa tanto divulgar onde é que estão essas vagas, que vagas são essas, não é mesmo? Agora, o porquê que nós temos tanta vaga disponível e que não são preenchidas? Bom, Olga, a gente sabe que infelizmente algumas pessoas não têm a qualificação ou preparo que o mercado demanda. A gente tem algumas vagas que não é nem uma questão de escolaridade, sabe? Não é nem que precisa de nível superior, nem nada. Às vezes falta um conhecimento técnico e às vezes falta experiência. Então, essas vagas têm sobrado. Vou te dar um exemplo simples. Semana passada, eu estava dando uma olhada no nosso painel de vagas, estavam sobrando vagas para cuidar de pet. Vaga em pet shop é onde precisava ter experiência com tosa. Quer dizer, não é um nível superior, pós-graduação. E é algo que, de repente, a pessoa, se ela não tem tanta habilidade, ela pode... Desenvolver. ...rapidinho aprender, né? Exato. E é por isso que a gente está tão entusiasmado, o prefeito Bruno Covas falou para você sobre o nosso programa de qualificação profissional. Esse programa, ele começa com incentivo, motivação e informação. A gente precisa dizer para as pessoas o que existe, onde estão as oportunidades. Por isso que eu te agradeço muito por dar esse espaço. Imagina, a gente é obrigação da gente, veículo de comunicação, de prestar esse serviço à comunidade. Porque você que está me vendo aí, de repente, diz assim, mais uma segunda-feira, mais um dia que eu tenho que sair à procura de emprego. Quem está desempregado sabe o sufoco que é porque a conta não espera, não é mesmo? Exato. Agora, de que forma quem está lá nos vendo agora, minha querida Aline, pode se valer dos serviços do CAT com mais eficiência? O que a gente tem feito é o seguinte, além de trazer as vagas e ter essa, digamos, atuação mais passiva, porque a gente tem que esperar a vaga vir, nós estamos inovando no CAT, trazendo cada vez mais qualificação e cada vez mais orientação. Preparar as pessoas, as pessoas às vezes não sabem se vender, não sabem colocar as informações no currículo, não sabem se portar numa entrevista. Então, acho que esse é um primeiro apoio que a gente está dando de maneira mais intensa nos CATs e que tem ajudado as pessoas. Algumas pessoas voltam e falam para a gente, nossa, aquela dica que você me deu fez toda a diferença. Então, esse é um dos serviços que a gente está ampliando no CAT. E fora isso, a geração de renda diferenciada através, por exemplo, do empreendedorismo, que também é uma inovação no CAT, que está sendo ampliada e que está fazendo com que as pessoas, que às vezes já faziam um bico informal, possam se profissionalizar e melhorar a sua atuação. Com relação ao empreendedorismo, o prefeito, quando esteve aqui outro dia, falou exatamente isso, desse incentivo que a prefeitura dá. Agora, como que você pode explicar para quem está lá em casa, como dar esse primeiro passo? Bom, primeiro que há pessoas que empreendem por oportunidade, ela enxerga um nicho, ela fala, olha, aquilo ali ninguém está fazendo e tem demanda. Então, esse é o empreendedorismo por oportunidade e tem o empreendedorismo por necessidade. Aquela pessoa que ficou desempregada, que está em casa, não sabe o que fazer. A gente orienta, seja um caso ou outro, nos próprios CATs, essa informação está disponível no nosso site, nas nossas redes. Então, primeiro, a cultura empreendedora, a pessoa saber que aquilo é o empreendedorismo. Às vezes a pessoa faz um bico e esse bico pode se transformar numa microempresa, pode se transformar num microempreendedor e essa informação que não chega para as pessoas, a gente pode dar. Segundo, qualificar essas pessoas para que elas saibam gerir esse dia a dia. Um fluxo de caixa, como comprar matéria-prima, como fazer o seu marketing, ou seja, como se posicionar no mercado. E, além disso, inovar, né, Olga? É fundamental. Porque dizem assim, uns choram, outros vendem lenço. E a gente tem uma outra máxima, aonde há problema, há oportunidade. Quer dizer, mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, hoje a gente vive um momento de várias crises. Crise ambiental, por exemplo, eu sei que você gosta muito desse tema. Isso, a gente vai falar disso também. Então, ali tem oportunidade. Então, a pessoa que quiser inovar, ter uma atitude diferenciada, ela pode transformar isso num negócio e nós podemos orientar. Além disso, hoje a gente oferece também espaço para essas pessoas trabalharem, acesso à rede, acesso a mercado, acesso até a investidores. Então, a pessoa consegue ter acesso também a um financiamento? Se ela demanda de comprar uma máquina, enfim, para começar o seu negócio? O prefeito nos pediu para lançar uma política de microcrédito. Nós estamos trabalhando nisso, inclusive com parceiros. E eu quero voltar aqui no segundo semestre para te contar novidades. Mas vai ter essa possibilidade, sim. Ai, volta sim. A gente gosta de notícia boa. Hoje, você tem estimativa? Porque o número de desempregados, ele aumenta todo dia. Que estimativa você tem hoje para São Paulo? Em São Paulo, a gente trabalha com 15% a 16%. O número do desemprego é bastante alto. Isso significa um milhão e meio, um milhão e setecentas mil pessoas. Que perfil tem essa pessoa? A maioria delas tem um nível médio incompleto. Mas tem bastante gente também com ensino superior, com ensino médio. Varia bastante. Hoje, infelizmente, a situação é triste. E o que está salvando muita gente também, naturalmente que você sabe, é o tal do ser motorista de aplicativo. Muita gente está conseguindo se salvar por ali. Uma das coisas que a gente tem feito, que está surtindo bastante efeito, é olhar para essa nova economia. Olhar para as novas possibilidades. Você sabe algo aqui na Europa? 6% da população, você imagina, isso é gigante, já sobrevive, já vive, já paga suas contas através desse tipo de atividade econômica. Pode ser o aplicativo, pode ser passear com o cachorro. Existe uma economia digital que se materializa no aplicativo, que é pujante, cresce. São oportunidades que não existiam até poucos anos atrás e que hoje, sim, fazem com que muita gente sobreviva dessa maneira. Uma coisa que não existia até bem pouco tempo atrás era cuidador. Cuidador. Não é mesmo? Cuidador. E aí vem uma coisa bacana que é o seguinte, olhar para as profissões do futuro. O custo de nós não fazermos nada, de nós ficarmos parados pensando, ah, a crise, a crise. Ou eu poderia até dizer, o prefeito poderia dizer, ah, é macroeconômico, é o governo federal. Não. A gente tem parado, analisado, estudado a situação e pensado como ajudar. E essas profissões do futuro, que incluem profissões ligadas ao bem-estar, à saúde, a cuidar de pessoas, são profissões que estão crescendo muito. Nós acabamos, inclusive, de criar um curso lá na Zona Leste, na nossa escola técnica de cuidador de idoso, e tem tido bastante demanda e uma empregabilidade boa. Não tem custo? Não. Olha que beleza você que gosta de cuidar de pessoas, porque tem que ter naturalmente o dom, né? Gostar. Tem curso para você se tornar cuidador de pessoas, cuidador de idosos. Gosto disso. Fabi, diga lá, tem pergunta para a Lini? Tem pergunta, sim. Olha só. A Marta, ela tem 58 anos e ela fala que ela já tentou de tudo, mas está difícil a recolocação, já está há quatro anos fora do mercado de trabalho. Quanto mais tempo passa, mais difícil fica essa recolocação. E qual seria o caminho para ela, então, conseguir um emprego? Bom, de fato, quanto mais tempo a pessoa está fora do mercado, mais difícil a colocação. Isso vale para jovens, para pessoas de meia idade, para idosos, vale para todos. Agora, existe sim uma atitude de muitas empresas de não contratar pessoas mais velhas. Mas a gente tem conversado muito com algumas empresas. Essa semana eu recebi um anúncio de uma multinacional que está contratando especialmente pessoas da terceira idade. Não vou dizer que isso vai resolver todo o problema, mas há uma conscientização hoje que nós precisamos agir. E nós temos feito algumas ações que são especialmente para esse público. Não exclusivamente, mas prioritariamente. Por exemplo, a questão do artesanato. Tem muitas pessoas, na maioria das vezes mulheres, já de 50 anos ou mais, que têm dons, que têm talentos e que podem gerar renda. Às vezes elas faziam isso só como hobby. O que a gente faz? A gente estimula a mulher a usar esse talento e esse dom profissionalmente. Mas, Aline, onde é que ela vai conseguir vender isso? Você consegue também ajudá-la a colocar a sua produção? Essa política que nós criamos, que se chama Mãos e Mentes Paulistanas, ela prevê a capacitação, a orientação, mas também o acesso ao mercado. Nós estamos abrindo, a pedido do prefeito Bruno Covas, mais feiras de artesanato na cidade. Aí vem o acesso ao mercado. E estamos trazendo também algumas inovações, como uma loja virtual, uma coisa bem bacana, muito bacana. E uma loja social, que vai ficar no centro da cidade, onde os artesãos do programa vão poder expor e ter visibilidade dos seus produtos. É, o artesanato, como você falou, tem, novamente, o dom, né? E ela faz coisas maravilhosas. Eles também, os homens, também são ótimos no artesanato. Mas aí, onde que eu vou colocar? Então, tá aí, gente. Tem janelas, graças a Deus, se abrindo. E aí, quando a gente fala de artesanato, a gente não pode deixar de falar de gastronomia. Você criou o Observatório da Gastronomia. O que é isso? Bom, a gastronomia, a alimentação como um todo, né? Da cadeia, desde a produção até os restaurantes, passando pela distribuição, comercialização, etc. Emprega mais de 400 mil pessoas na cidade de São Paulo. 400 mil empregos formais. Fora os informais que a gente quer regularizar. Porque não pode, né? Ainda mais trabalhando com alimentação sem informar. Então, o que nós fizemos? Nós criamos esse observatório, primeiro, pra gente pensar, olhar, entender, ver quais são os gargalos e quais são as oportunidades de atividade econômica nesse setor. A gente chama o pessoal pra conversar. Pessoal de restaurante, pessoal de supermercado, pra gente entender as oportunidades. Você quer um setor que tem vaga também, Olga? Qual? Açougue. Açougue em supermercado. O que a pessoa tem que saber? Ela tem que fazer um cursinho, que é um curso relativamente rápido. A gente teve uma formatura de um curso de açougue sexta-feira. E ela pode ir trabalhar num supermercado, pode ir trabalhar numa casa de carnes, enfim. Mas, peraí, só um pouquinho. Deixa eu te interromper. Você me diz que tem vagas. A gente sabe. A Fabi, quando esteve lá várias vezes, né, Fabi? É, segundas-feiras. 5 mil vagas, 4 mil vagas, né? Muita vaga. Muita vaga. Mas muito do que a gente presencia lá é realmente a falta de qualificação das atividades básicas, assim, da conta, de uma interpretação de texto. E daí, vagas de telemarketing, que tem muitas, não é, Aline? Tem muitas vagas de telemarketing. Você precisa ter uma interpretação de texto, precisa ter uma redação básica. E aí, falta essa qualificação também. Falta vontade também de trabalhar? Verdade. Fala a verdade, por favor, Aline. Algumas pessoas realmente não querem pegar no batente. Mas eu acho que isso não é a maioria. A maioria das pessoas quer trabalhar assim. Não, não é a maioria. Mas que tem gente que se oferece, a vaga tá ali, pronta, mas não quer realmente, não quer. Eu vou te dar um exemplo que acontece muito. Principalmente no varejo, a gente também tem bastante vaga no varejo, vocês sabem disso. Às vezes tem que trabalhar de noite. Sim. Veja bem, eu sou uma mulher que trabalha muito. Às vezes eu vou no supermercado 11 horas da noite ou no domingo. Precisa ter alguém lá trabalhando pra atender 11 horas da noite ou no domingo. Tem gente que vai numa entrevista de emprego e quando vê que a vaga é pra trabalhar de final de semana, não quer. Desculpa. Não é todo mundo. Mas não é todo mundo. Minha filha, quando você tá afim de trabalhar, você não pede quantas horas você vai trabalhar, qual é o teu período. E olha, é impressionante. Eu já passei muito por isso, por isso que eu te perguntei. Quanto que eu vou ganhar? Não, meu amor, pera um pouco. Daqui a pouco a gente fala quanto que você vai ganhar. Não, ninguém tá falando em regime de escravidão, não. Mas que tem muita gente que se joga na rede, como a gente diz lá no Sul, e que não quer saber do batente. Isso tem, me desculpe. Olha que curiosa essa pergunta do Tiago. Ele é um jovem e ele tem uma dúvida, acho que a Aline pode ajudá-lo. Ele fala o seguinte, eu tenho uma dúvida, quando eu vou numa entrevista de emprego, geralmente, eu não faço perguntas sobre o trabalho. Eu não devo fazer, só deixo o recrutador fazendo as perguntas, ou tem que sim ter uma dinâmica. As pessoas têm essa dificuldade na entrevista de emprego. É, pra saber como se comportar, né? Eu acho que mais do que dizer se ele deve ou não fazer a pergunta, o importante é saber qual é a atitude, a postura. Qual é a maneira que ele... Então, por exemplo, de repente, o entrevistador deixa ali a bola no pênalti pra você marcar. Aí você não faz a pergunta. Ele vai achar ruim você não fazer a pergunta. Você tem que saber ter um reflexo, saber colocar as perguntas de uma maneira respeitosa. Agora, eu, por exemplo, eu fui empreendedora, sabia, Alga? Durante oito anos eu tive uma empresa de consultoria. Quando eu ia fazer uma entrevista, às vezes, se a pessoa não sabe se colocar, não dá nem vontade. Porque se ela não sabe se colocar perante você, ela não vai saber se colocar perante um cliente. Ela não vai saber se colocar perante um desafio. E aí eu te trago uma outra coisa importante pros nossos telespectadores pensarem. Hoje nós falamos de hard skills, que são as habilidades técnicas. É o estudo, é a qualificação num ofício. E a gente fala de soft skills, que são as habilidades socioemocionais. É saber ter atitude, é saber ter postura, é saber se posicionar diante de um problema, diante de um desafio. Porque, afinal de contas, a vida profissional tem um monte de desafio. Como é que você lida com isso? Então, começa na entrevista. Como é que você lida com aquela dinâmica? Você tem que ter atitude. Muito bem. Atitude, ela tem também quando se fala de hortas. A gente recebeu aqui o prefeito, nós sugerimos algumas coisas pra ele, ele gosta. E aí, a gente descobre que a nossa querida Aline é a secretária responsável por isso no município Hortas Plantio. Fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz de poder falar com você sobre isso. O que nós temos hoje em andamento e o que a gente vai poder fazer junto? Bom, primeiro, a nossa secretaria tem uma área que se chama segurança alimentar. Ponto número um, que eu sei que você gosta, sensibilizar as pessoas pra necessidade de se alimentar melhor. De pensar o que você come, como você cuida da sua vida. Isso tem impacto na sua saúde, isso tem impacto até no seu comportamento. Então, essa segurança alimentar, começando com a conscientização, uma coisa que a gente já faz e que a gente pode fazer junto. Em outubro, Olga, tem a Semana Mundial da Alimentação. E no ano passado, pela primeira vez, a gente fez uma grande campanha. E esse ano a gente vai fazer também, já está convidada pra participar com a gente dessa grande sensibilização, que é permanente, mas que em outubro tem um momento mais forte. Segundo, a gente fala muito sobre as hortas como inclusão social. Como nós somos a secretaria do trabalho, a gente tem a segurança alimentar e a gente tem o trabalho. O que a gente faz? A gente motiva algumas dessas pessoas, que inclusive estão sem trabalho, a pensar na possibilidade de cultivar pra consumo próprio, mas também pra comercializar. E tem casos muito bacanas de comunidades, onde as pessoas começam ali a produzir e estão ou doando ou comercializando por um preço que é simbólico, né? Até porque aí é mais acessível pro consumidor, mas também permite geração de renda. A gente tem um POT, que é um Programa Operação Trabalho, onde cerca de 100 pessoas estão sendo qualificadas e estimuladas a trabalhar com hortas. E tem mais uma coisa que eu queria te contar, que essa é bem bacana também. Houve na Prefeitura, lá atrás, um programa que ficou desativado e o prefeito me pediu pra retomar. Se chama Estufa Escola. Então o Programa Estufa Escola vai voltar e a gente vai nessas estufas não só ter esses beneficiários do Programa Operação Trabalho, mas qualquer cidadão que mora ali no entorno da estufa e que queira vir aprender como cultivar, como fazer a compostagem e como fazer a sua própria hortinha. Fantástico, né? A gente fica três dias falando aqui. Aline, adorei te conhecer. Amém. Tenhas em mim uma aliada, uma parceira, uma companheira dessa luta pelo verde, pela sustentabilidade, pela educação, como você falou. Vamos, o seu projeto pra outubro, use desse nosso espaço aqui como palanque, né? Pra gente gritar pras pessoas e dizer, vamos lá, gente, vamos fazer. É possível trabalhar, aliar o trabalho, a saúde e também um dinheirinho. É muito bom. Use esse programa. Obrigada. Vamos fazer coisas muito boas juntas. Conte conosco, vamos continuar juntos. É importante a população saber que há serviços e há oportunidades à disposição. Então, eu agradeço muito a você, toda a produção, por essa grande parceria e que a gente possa continuar. Vamos, vamos juntos. Quanta coisa boa a gente pode fazer. Agora tem um detalhe. Muitas delas, como sair de casa dessa zona de conforto e ir em busca de solução, depende unicamente de mim mesmo. Ninguém vai nos pegar pela mão e nos levar. Nós temos de ter essa atitude. É atitude. E por falar em atitude, linda, minha querida Dani Albuquerque. Ai, coisa boa, criou um canal incrível com dicas de maternidade, beleza, entrevistas. Pra você acessar, você acesse youtube.com Daniela Albuquerque Oficial. Roda aí um trechinho pra gente, vai. Oi, gente. Você já ouviu falar de simpatias? Não vivo sem as minhas simpatias. Confesso que eu aprendi com a minha avó, com a minha tia, com o papagaio. Não, sempre uso uma simpatia na minha vida. O que você faz quando você tem dor de garganta? Eu tenho uma simpatia, gente. Você não pode conversar com ninguém. Mesmo que você estiver dormindo com o bóf, com o marido, você não pode. Você tem que acordar, pode falar com ninguém, ninguém, ninguém. Aí você tem que fazer o seguinte, você tem que deixar, sabe, uma xícara, um potinho, o que você tiver na sua casa, com sal. E aí você tem que pegar três pitadinhas e abrir a goela assim, ó, e colocar uma pitadinha de sal na garganta. Tem gente que vai falar, nossa, a Dani acha que tá meio louca, né? Dá certo! Sem conversar com ninguém, sem escovar os dentes, sem levantar, sem fazer xixi, sem nada. Você deixa do lado da sua cama, aí você faz assim, ó. Uma pitadinha. Não pode conversar, eu falei, não pode. É meio salgado, né? Mas não pode conversar. Fica quieta, não sei o que. Aí depois você levanta, aí você vai fazer xixi, vai escovar os dentes, não sei o que, papapá. Por que que isso eu acho que dá certo? Você já tentou jogar sal numa lesma? A lesma não derrete, começa a espumar o negócio assim? É o que acontece com a nossa garganta. A bactéria tá super ativa ali. Tá ali, ó, querendo te matar. É você que vai matar ela. Aí você coloca sal, é que nem jogar sal na lesma. Funciona, comigo dá certo e com você vai dar também. A pior coisa que tem é quando a pessoa começa a soluçar. Você tá naquele, né, aquele clima, vai jantar com o bofe, tá ali naquela conversa, ele fica... Vesca! Tia Júlio, esses dias o menino que trabalha lá comigo, coitado, ele tomou uns dois litros de água. Aí ele falou, ô, Daniela, eu tô soluçando. Tadinha, ele foi me servir, ele ficava soluçando, eu sei que tava com o sapo na boca. Eu falei assim, ah, eu já fiz a simpatia dos três goles. Eu falei, ah, mas você não fez do jeitinho certo que funciona. Ó, 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 quem chegou aqui, ó, ó, Farinha, você tem que falar a simpatia que eu te ensinei. Bebe água que passa, aí você me falou a simpatia, foi questão de... Segundos. Segundos, parei a solução. Depois você soluçou de novo, você fez essa mesma simpatia outras vezes? Não, nunca fiz. Depois nunca mais deu? Nunca mais deu. Soluço depois daquele dia? Não mais. Gente, olha, tá vendo como funciona, ó? Ave Maria. Outro golinho? Ave Maria. Outro golinho? Ave Maria, ó, tá vendo? Vai pegar água, todo mundo já sabe, aí você vai, ah, eu tomo três golinhos. Só que tem uma coisinha que eu te falei. Ave Maria. Ave Maria, senão não dá certo não. Ave Maria. Ave Maria. Na hora, para de soluçar, só falta eu começar a soluçar agora, né? Todas as pessoas que às vezes estão com solução, eu dou, sabe, quase engano, eu quase não sei agora. Eu dou essa dica, é sensacional. Tem que falar o Ave Maria, cada gole um Ave Maria. Dani, sensacional, gostei, adorei. Leve, divertida, sucesso absoluto, com certeza. Parabéns aí pela iniciativa, Dani. Já entrei lá e vou ver mais coisas que você vai aprontar, né? Para você que queira acessar, então é youtube.com, tá? Barra Daniela Albuquerque, oficial. Pronto. Aí a gente se diverte, aprende muita coisa boa com ela também. Beijo, Dani. Muito sucesso para você. É, hoje nós trouxemos um especialista aqui, porque vocês sempre pedem o seguinte. Olga do céu, o que é que eu faço com pulgão, coxonilha, percevejo, ácaro, lagarta, lesma, moça branca, ferrugem? Gente, é muita coisa para atrapalhar a vida da gente. Então nós trouxemos o Randall Fidêncio, que é jardineiro, ele é paisagista e gentilmente veio aqui nos acudir. Como vai você? Tá bom? Tudo bem, você? Bem-vindo. Muito obrigado. Gostou do nosso cantinho? Já estou me sentindo em casa, né? O meu ambiente perfeito aqui, é o que eu mais gosto, na verdade. Então, realmente... Nós aqui, aqui na RedeTV, né, Fabi, nós aqui da produção, do programa, enfim. Nós somos muito suspeitos, porque a gente é muito viciado nessas coisas, entende? Sim. Mas é um vício bom, né? É um vício bom e o cérebro e a nossa mente também gostam muito desse tipo de ambiente. Então, ele acaba se condicionando a saber que você está num ambiente mais saudável, mais acolhedor. Então, só de olhar para isso, a gente já muda o astral, já melhora o dia, podemos dizer. Olha, você não bote o zóio nesse potinho aqui, porque isso aqui já era para estar na terra há um tempão. Mas aí é tanta, tanta, tanta da coisa para fazer e ficou. Eu sei. Vamos falar dele. Comigo Ninguém Pode pega bichinho também? Pega bichinho também. Esse é meu, ele estava bem infestado com coxonilha, pode ver que a folha está brilhando, porque eu venho batalhando por essa planta há um tempo, já que eu gosto muito dela, tem um valor sentimental grande. Eu peguei essa planta no lixo, para você ter uma ideia. Ela estava jogada, alguém limpou, o jardim jogou fora, ela estava bem infestada com coxonilha. Eu falei, vem cá que você vai para a minha casa. E ela é tóxica, né? É bem tóxica. Tem que cuidar com criança, né, gente? Criança e animal também. Isso aí é sempre bom avisar, porque a gente não vai deixar de ter planta por conta de algumas serem tóxicas, mas a gente vai avisar, né, a criança explicar para ela e normalmente não vai ter problema com alguma infestação, né, algum toque que ela possa... A ruda é uma danada de forte, ela também pega bichinho? Todas elas pegam. Todas? Não tem nenhuma planta que não pega? Assim, o que evita da planta pegar bichinho é ela estar saudável e num ambiente bem propício. Então, eu estava olhando aqui para a hortinha, por exemplo, agora a gente está numa época um pouco mais fria. Isso. Então, época fria é mais propensa à infestação também. Então, é uma... A gente tem como prevenir um pouco, evitar, né, que a planta fique mais suscetível a um ataque de praga, mas acaba sendo inevitável. Quem tem planta sabe disso, vai ter uma hora, vai ter que batalhar para elas ficarem mais saudáveis. Para isso que o Andal veio aqui conosco, porque ele tem soluções caseiras. Porque é muito fácil, você pega uma planta, vai lá, compra um veneno, uma coisa tóxica que vai contaminar tudo. Não. A gente pode resolver com problemas caseiros. Nós vamos começar a falar de qual? Do pulgão. A gente pode começar com o pulgão. Pulgão e coxonilha. Os piores. Os piores, assim, porque eles vêm pelo ar também. Então, você pode cuidar até aquela planta, aquelas amilcucas, que está com essa folha amarela, cheia de pintinha preta, que são as coxonilhas. Ai, vamos mostrar ali? Olha só, gente. A zemeoculca é uma planta que gosta só de... Deixa eu pegar ela aqui pra você. Ambiente interno, né? Mais de sombra. Só aqui, ó. Se você virar, já ajuda aqui, ó. Vem aqui, ó. Isso. Tá vendo? Isso aqui é o quê? Coxonilha. Isso é coxonilha. Isso é o bicho, tá, gente? É, não é uma pintinha só, é um bichinho. Eu trouxe porque essa planta, ela já foi tratada, só que ela fica na varanda de um apartamento. E o que acontece? É, se você pode tratar e batalhar pela sua planta, se próximo dela tiver uma outra planta infestada, o vento traz pra sua. Então, é uma batalha, assim, que envolve vários fatores. Exatamente. Você cuida da sua, mas você tem que saber se no entorno não tem uma outra planta que também está prejudicada. Asa meucuca, ela não gosta de muita água nem de sol, né? Exatamente. É uma planta pra dentro de um ambiente. E é bom pra quem não gosta muito de cuidar ou não tem tempo ou não lembra. É uma planta muito fácil e muito bonita também, né? É uma planta poderosa. A gente ganhou uma que tá dentro do estúdio, é muito bonita. Ah, eu vi ali. Essa aqui, vamos lá. Essa é uma palmeirinha chamedória. Edória. Chamedória. Chamedória. Também pra ambiente interno. Você vê que ela tem umas pintas brancas aqui, que são as coxonilhas. Isso aqui? É, eu também tô batalhando por essa planta, porque eu gosto muito dela. Que bicho é esse? Como chama? É coxonilha também. É coxonilha. Tá vendo aqui, gente? Ó, aqui tem uma maior, ó. Isso, é. Randal, ó. É, exatamente. Aí, qual é a alternativa? A gente pode pegar, se a infestação for bem aparente como essa, a gente pode pegar um cotonete, molhar ali no álcool e fazer a retirada quase manual, né? Tá, mas eu não vou queimar a planta com álcool? Não, um pouquinho só não vai ter problema nenhum. Você vai só girar o cotonete e retirar mesmo o que tiver mais infestado. E vai entrar com o defensivo que a gente ia falar, por exemplo... Vai fazer, olha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. Ô, Fabi, dá o nosso número de WhatsApp, por favor. Vem pra cá, Radal. Que aí, as pessoas podem... 96487-4908. Tem muitas dúvidas chegando, viu, Olga? Qual uma, por exemplo? Uma, por exemplo, é o seguinte. A Anitta pergunta o seguinte. Ela mora em apartamento. Qual que seria a melhor planta pra ela ter pra ela realmente durar? Porque ela põe planta lá, as plantas morrem. Olha, a gente acabou de falar de uma, que é a Asamioculca ou a Rafis, né? Que é super fácil de encontrar, fácil de cuidar. O único detalhe é que as duas não gostam de sol. Então, se você colocar na varanda ou perto de uma entrada de sol muito forte, a planta vai sentir mesmo e vai ser um problema. Mas são duas plantas fáceis de cuidar e de manter no seu apartamento. Maravilha. Já, já eu volto lá. Tira mais dúvida. Vamos ajudar? Vamos. Vamos matar os bichinhos que estão matando nossas plantas? Randal, vamos fazer uma receitinha pra acabar com o pulgão? Porque o pulgão dá em tudo que é lugar, como a gente já falou. Pulgão... Ah, e as minhas orquídeas também. Eu vou repetir aqui da nossa querida Marta San, que falou o que eu faço com as minhas orquídeas. Quando a gente fala de pulgão, a gente fala de um remédio que você vai fazer pra gente aqui, caseiro. Pra qualquer planta? Qualquer planta, a maioria. Serve pra tudo, pra couve, que eles adoram a couve também, né? Serve pra couve também. O único detalhe, pra qualquer produto, é o horário que você vai aplicar. Ah, tá. Jamais aplicar nos horários mais quentes do dia. Normalmente entre nove e três da tarde você jamais... Finalzinho da tarde é bom, né? Finalzinho da tarde é bom. E início da manhã também, bem no início da manhã. Então, esses que a gente tá falando, que são como se fossem genéricos mesmo pra várias plantas e pra vários problemas com elas. Vamos lá, vamos fazer um... Você tendo... Na cozinha, você já tem aqui muita... Tem muita coisa aqui na cozinha, é verdade. O mais comum é o sabão de coco. Então, a gente pode ralar... Eu ralo o sabão de coco. Ralo o sabão de coco. E vou diluir duas colheres dele pra um litro de água. Pego duas colheres dessa mistura aqui, do sabão ralado, para... Um litro de água. Um litro de água. Vou colocar água morna, que vai ajudar a derreter mais rápido. Tá. Chacoalho bem, espero dissolver bem o sabão e vou aplicar. Só isso? Só isso. É uma das maneiras. Depende do grau de infestação. A gente vai aumentando a potência do nosso veneno, do nosso inseticida caseiro, de acordo com o grau de infestação. Por quê? A gente pode fazer a retirada das partes da planta que estão mais afetadas, com poda. Agora, se é uma planta de estimação morquídea, por exemplo, você não vai querer tirar... Não, não. Folhas, né? Então, você vai aplicar o produto... Com o borrifador. Com o borrifador. Se for possível, já vem passando um paninho pra tirar aqueles bichos que estão mais... Dá trabalho, gente, mas vai resolver. E vale a pena. Então, o sabão é uma dica. Pra pulgão. Pra pulgão e coxonilha também. Tá. Tem outra? Tem a cebola, que a gente pode misturar, ralar uma cebola grande no liquidificador ou naquele raladorzinho de cozinha. E escorrer o caldo. É o caldo que a gente vai usar. Então, você aproveita pra usar a cebola pra o seu tempero. E o caldo que tira dela também. Vai misturar com água e aplicar nas suas plantas. Você vê. Rapidamente aqui, o Randall nos deu duas receitas muito fáceis de fazer. Muito fáceis de fazer. Rala o sabão de coco, duas colheres para um litro d'água, dissolve e aplica. Aqui, a água que vai sair da cebola. Da cebola, de uma cebola grande, espremida com um pouquinho de água. Escorreu aquilo num pano ou numa peneira. O caldo que sair, eu vou misturar com água também e aplicar. Maravilha. Detalhe, na hora que você chegar na planta, não vem por cima dela, porque essa é a parte mais fácil. Começa levantando a folha. E aqui a gente vai dar mais uma vez um exemplo, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui. O que acontece quando a gente fala de pulgão? Ele não vai estar aqui, ó. Exatamente. Ele vai estar aqui. É isso aí. Ele está no avesso da folha, né? Vamos dizer o avesso pra entender melhor. Que é por onde a gente começa a nossa limpeza. Que aqui, ó, vamos voltar pra cebola. Você tá vendo aqui, ó. Ela não... Aqui não tem pulgão, ó. Tá vendo? Até esse aqui... Não, esse aqui... É uma manchinha porque ela tá bem contaminada. Tá aqui do outro lado. Então você levanta, ó. Eles não vêm aqui, ó. Aqui a parte lisa. Ela tá aqui na parte porosa. E vai aplicar o produto sem dó. Vai lavar, como você tá lavando a planta. Maravilha. Vamos cuidar das plantinhas, né, Fabi? Tem pergunta aí pro Randal? Tem, olha só. Tem justamente uma telespectadora aqui de São Paulo. Ela mostra aqui, ó. Vou te levar aí a foto pra você dar uma olhadinha. A planta dela tá com o pulgão assim, ó. Dá uma olhadinha. Aí... A gente consegue mostrar. E aí, ela tá reclamando... É uma árvore? É uma árvore. É uma árvore. E ela já tentou de tudo e não consegue... Ela tá quase morrendo a bichinha, né? Tá morrendo, tá fraquinha. Aí é o caso que eu te falei de fazer uma poda. É, aí... Começar com uma poda. Mas aí você também tem que fazer um diagnóstico. Tem que fazer. Tem que fazer. Você vai ter que saber o que é que tá ali. Pode ser um cupim. É, e outra coisa também. O desequilíbrio do solo também é uma porta de entrada pras pragas e pros insetos. Então, adubar a planta é super importante porque é como a gente. Você tava falando de saúde até agora. A gente, se a gente estiver bem, com o nosso corpo bem nutrido, a gente evita muitas doenças. Isso aqui. Vamos dar um exemplo assim. Um pandanus. Tá lá. Tá bonito ali. Mas eu plantei o bichinho e esqueci que ele precisa de adubo. Exatamente. Ele tem que se alimentar. Não é só água. É, ele vai morrer. Vem pra cá. Na verdade, ele vai ficar fraco e vai ficar com as portas abertas pra entrada de vários problemas. Não tem imunidade. Bom, aqui eu tenho o alho, por exemplo. Se você, pra não ficar perdido com quantidades e nem usar medidor, balancinha, a maioria delas é uma parte do produto que você vai usar pra 10 de água. Então, se você tem ali um litro, você coloca uma parte baixa aqui do seu borrifador, do produto que você vai querer usar e completa com água. Tá. Alguns é legal deixar descansar, por exemplo, a cebola. Você escorreu ali, misturou? Deixa descansar umas 10, 12 horas pra interagir bem, né? As propriedades dela com a água e depois você começa essa aplicação. Pode também que eu te falei. No alho também, faz a mesma coisa. A mesma coisa. Você pode pegar um paninho bem macio e ajudar, tirando já o que você conseguir dali. Isso. Porque já vai ajudar bastante. Muito. Vai desinfetando. Desinfetando mais rápido. Cerveja, menina, é pra nós beber? Nada. Nem pensar. Nesse horário aqui, não. Não pode. A cerveja é uma armadilha que a gente vai fazer pra caracol e lesma. Olha, que elas são danadas também, que elas já vão logo atrás da cerveja. Então, muita gente reclama de infestação de caracol e lesma e tem muito nojo de pegar. Então, as maneiras. Você pode pegar a cerveja ou o leite. Um dos dois. Um dos dois. Pega um pano bem macio e encharca ele. Pode ser uma estopa ou um pano de chão. E coloca perto de onde você sabe que tem esse problema com a lesma e o caramujo. Vamos supor que seja num gramado. Você pode colocar os pires com a cerveja. No dia seguinte, você vai lá, recolhe aquilo e descarta. Se for uma infestação muito grande, eu posso pegar uma latinha e enterrar. Posso mostrar aqui, ó. Eu enterraria uma latinha na altura do solo. Com a cerveja lá embaixo, o caramujo vem e cai ali dentro. No dia seguinte, eu recolho aquilo numa sacolinha e jogo fora. Pronto. Pronto. Facinho, facinho. Esse barulho que você tá ouvindo é que nós estamos no jardim e os helicópteros nessa cidade não param, né? O patrão, acho que é o patrão, viu? O patrão veio conferir se a gente tá trabalhando direitinho. Mas, Ed, quando a gente faz pauta lá no jardim, geralmente tem esse barulho, né? Que são os aviões e helicópteros que passam por aqui. É o médico das nossas plantinhas, nos dando umas dicas ótimas aqui. Já falamos do sabão, a cerveja. O leite, você falou que se eu colocar duas medidas... Uma de leite pra duas de água, eu posso usar em tudo também. Mas o leite não vai atrair mosca? Não, ele espanta até a mosca. Ele espanta? Ele espanta, diluído com a água, né? Diluído com a água. Então eu pego, sei lá, se eu pegar uma medida dessa aqui, eu coloco duas de água. Duas de água. Misturo bem e pode borrifar. Eu borrifo quando está infestado? Quando está infestado, mas você já está fazendo até uma prevenção. Caso não esteja, alguma planta do lado não esteja infestada, você acaba prevenindo a entrada dessas pragas. Então você acaba com os bichinhos e também previne. O que mais o povo está perguntando, Fabi? Olha só, tem muita dúvida se esses super remédios aí do Randal servem também pras flores ou só pras plantas? Ai, que ótima pergunta. Ótima pergunta. Todo produto, inclusive a água, a gente vai evitar de molhar o botão da flor. Sempre. Isso pode queimar. Então você pode usar um super floreiroso que nem esse. Ele já vai falar desse super aqui. Presta atenção. Está sentadinho aí para anotar e ele vai falar do super. Continue seu raciocínio, por favor. Você aplica o produto no corpo da planta, certo? E nunca na flor. Jamais, porque isso pode queimar. Orquídea, azaleia, tudo que tiver com botão, a gente... Protege o corpo da planta, mas não a flor e especificamente o botão. Muito bem. Fale-me desse poderoso. Isso aqui é para acabar com tudo, hein, gente? Isso é para acabar. Aqui a gente tem o caldo da cebola, de uma cebola grande. Uns cinco dentes de alho. Não precisa se preocupar se vai ser um ou dois. Coloca alho para deixar bem forte. Mou esse alho. Mou o alho. Já pode bater... Se for no liquidificador... Melhor, eu coloco no liquidificador. Cebola, o alho... Bem pouquinho de água. Bem pouquinho para ficar uma pasta mesmo. Bati aquilo lá, escorro ou num pano bem limpinho, para pegar só o caldo, ou numa peneira. Tá. Coloco no meu frasco, né, que eu vou usar. Aqui raspei um pouquinho de sabão também. E coloquei a pimenta vermelha. Tu botou de cheiro, né? E a preta também, né? E a preta também. Quanto tempo isso aqui vai ficar aqui? Para começar a usar? Olha, pelo menos 24 horas, de um dia para o outro. 24 horas. Serve para quê? Para tudo também. Cochonilha, pulgão, mosca. O que você precisar combater... É, para couve e também para roseira. Para couve e para roseira também. Para roseira e para orquídea. Sim, a gente está falando de uma alternativa caseira. Universal. É, quando você tiver uma infestação muito grande ou em larga escala, vai precisar do produto comprado, né? E daí você vem e faz isso, ó. É um trabalho que é demoradinho, tá, minha amiga? Porque aí você vai ter de fazer folha por folha, ó. Mas já pensou uma coisa natural que não vai envenenar a sua casa, suas plantinhas, seus bichinhos? Tem um detalhe. Quando a gente compra também um produto pronto, o frasco é um problema também para a natureza. Depois você vai ter que se livrar dele. Então, usando o nosso de casa, é mais uma medida ecológica e mais um bem que você está fazendo para a natureza. E isso aqui o que é? Isso aqui é um presente que eu trouxe para você. Não sei se você conhece. Kokedama. É uma técnica de cultivo japonesa da planta em bolas de musgo verde. Que lindo. É, é muito bonito. Ela fica assim? Ela fica assim. Ela pode ficar apoiada, como está nesse pratinho. Tem que molhar quantas vezes por semana? Você vai borrifar dia, assim, dia, não. Dia, assim, dia, não. Porque ela pode ficar... Está vendo esse ganchinho? Ela pode ficar pendurada, assim, num fio de nylon, numa janela. E vai receber água que você borrifar nela ou colocar no pratinho com água uma vez por semana. Por imersão, ela vai se hidratar. Esse é um presente que eu trouxe para você. Maravilhoso. Fabi, querida. Obrigada, meu amor. Obrigada, beijo, obrigada. Obrigado a você. Randal, meu amor, dá o seu endereço, o seu Instagram. O Instagram é vilanina paisagismo. Mas eu gosto bastante que as pessoas entrem no nosso canal no YouTube, que é o Vilanina TV. Tem receitinha, tem ensinando a fazer kokedama, mini jardim, suculenta. E eu fico à disposição para o que você precisar, inclusive. Tá certo. Se você quiser que eu cuide da sua horta também. Ai, que charme. Obrigada, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada pelo... Pô, que... Co, coquedama. Coquedama. Amanhã, meio-dia, a gente volta. Muitíssimo obrigada pelo carinho de todos vocês. Beijo, fiquem com Deus.